Eu quero voltar aqui, relembrar você de uma matéria que a gente passou. Alguns dias atrás, a gente passou uma matéria sobre a dona Ângela. Ela que é moradora do bairro Viena, na cidade de Araguari, e precisava de uma ajuda um pouco diferente. Ela conseguiu apoio para morada porque ela teve que ser despejada do local onde ela vivia há 18 anos. O local foi vendido e o novo dono falou assim, olha, a senhora não pode mais ficar aí, nem pagando aluguel. E ela não tem ninguém na cidade de Araguari, mas contava com a ajuda de algumas pessoas na cidade de Catalão. Araguari e Catalão fazem divisa. Então, ela que precisava ir para a cidade de Catalão, no estado de Goiás. E a nossa reportagem foi até o local, mostrou a residência da dona Ângela, conversou com ela e pediu a ajuda da população. E com as pessoas falando, você viu a divulgação da dona Ângela, você viu a matéria, ela precisa de ajuda, o que ela está pedindo é uma coisa justa. O que ela pedia, gente? Ela pedia para ser transportada, porque na cidade de Catalão, ela vai ter pessoas que vão dar morada para ela e que vão ajudá-la, porque ela recebe sim um benefício do governo, mas ainda não é aposentada. Ela tem 63 anos e estava nessa situação que vocês estão vendo aí, sozinha e sem lugar. Ela tem ali um brechózinho, um bazarzinho, então ela tem muitas roupas. Então, era bem simples a morada dela. E após isso, após a divulgação, duas pessoas abençoadas puderam ajudar. É o Lucas e o seu pai, o senhor João. Eles que têm um caminhão e conseguiram ir lá para poder fazer a mudança da dona Ângela. Isso foi na manhã de hoje, na cidade de Araguari. Então, teve aí um final feliz. Eu até quero pedir que chegou para a gente aqui as imagens dela chegando lá. Eu vou até pedir para o nosso diretor chegando lá na cidade de Catalão. Depois, se der, a gente vai mostrar para vocês. Então, essas imagens que vocês estão vendo aí, essas imagens são da manhã desta quarta-feira, do pessoal que foi lá, que foi ajudar. E a dona Ângela deixou um recado para a gente. Ela falou conosco e ela falou da emoção dela estar conseguindo aí buscar uma ajuda e um apoio maior. Roda aí a fala da dona Ângela. A Deus abençoe a todos que me ajudaram. Os que não me ajudaram, sejam bem-vindas. Eu estou indo para o Catalão. Você está tudo dentro do meu coração. Mas nós vai topar a mesma coisa. Nós vamos ter contato. Viu, Carla Henrique? Direto nós vai ter contato. Eu adoro vocês de coração. Deus vai dar o dobro. Aqueles que me ajudaram e aqueles que não me ajudaram. Vou para a minha terra natal. É lá que eu tenho que ficar. Porque as coisas de comida vêm para a minha de lá. Os falam, não, já tem que ficar aqui. Eu falei, não, é lá que é mais fácil. Deus que abençoa. Combati o bom combato. Acabei a carreira e guardei a fé. Amém? Bom, então está aí a fala da Dona Ângela. A Dona Ângela é uma pessoa muito simples, que nos recebeu muito bem. Ela me deu até um presentinho, gente. Ela me deu um reloginho lá, que parece uma bicicletinha. Muito bonitinho. Fiquei muito feliz com o presente que a Dona Ângela nos deu. Então, nós fizemos essa ponte. As pessoas a gente conseguiu divulgar. É bom lembrar que nós somos apenas a ponte entre quem está precisando e quem pode ajudar. Esse é o nosso papel. Então, a gente agradece também a quem ajuda, a quem sempre está do nosso lado nessas ocasiões. E nós falamos também com o Sr. João, ele que disponibilizou o veículo e deixou um recadinho aí também. Roda a fala do Sr. João. Não, a gente fica muito feliz de ajudar, porque o que a gente faz para o próximo, o Deus faz para a gente. A gente tem o retorno. Então, eu fiquei com dó dela, que ela está querendo ir embora. Então, eu falei, não, eu não posso ir não, mas eu peço para o meu menino para ir. Então, Deus preparando vai dar tudo certo para ela, que ela seja feliz lá também. E que Deus abençoe ela e guia os passos dela lá. Então, isso é uma força que a gente pode dar para ela, né? Parabéns pela atitude e que dê tudo certo. Obrigado. Que Deus abençoe a todos. Bom, então, está aí a fala do Sr. João, ele que com seu filho Lucas. Quero agradecer aqui de coração a eles também, que tiveram uma compaixão com a Dona Ângela. Eles já conhecem ela. O Sr. João, ele é empresário no ramo de recicláveis, na rua Ana Batista, também no bairro Viena. Então, a ajuda estava bem pertinho dela ali. Ela também tem algumas pessoas da igreja que ela frequenta, que pediram para o Sr. João ajudar. Então, foi uma série de ajudas de pessoas que entraram na vida da Dona Ângela para poder ajudá-la. E depois, quando ela chegou já na cidade de Catalão, ela nos enviou. O Lucas, que fez o transporte dela, enviou para a gente imagens da chegada dela lá. Então, a gente fica muito feliz também que a Dona Ângela conseguiu chegar ao seu destino e conseguiu a ajuda que necessitava. Roda aí as imagens dela chegando lá. É aqui que a Ângela vai ficar, né? É o lugar que a gente arrumou para ela ficar. E se você quiser filmar lá dentro, a cozinha onde eu desockei, para ela ficar. Ela é maravilhosa. Eu agradeço as irmãs lá do Catalão, as pessoas que me ajudaram nessa manada. Eu ficar na rua, eu tinha certeza que eu não ficava na rua. Muito obrigada para todos que me ajudaram. Mas Jesus vai dar o dobro, amém? Eu vou agradecer a Deus, depois a Eleusa. É uma amiga de muitos anos, que eu considero igual minha filha. A gente foi criada tudo aqui junto, ó. A gente foi criada, né, Eleusa? Tudo aqui junto. Eu, mas a minha feia, eu chamo ela de feia. Mas eu adorei. Agradecer primeiro a Deus, depois o Carlos Henrique Machado, que Deus abençoa ele muito, que vai cuidar dele nessa jornada dele, amém. É, agradecer o seu César. Bom, então, graças a Deus deu tudo certo. Ela agradeceu a gente aí, mas quem deve ser agradecido mesmo são as pessoas que nos ajudam. A gente é apenas um meio de ligação entre quem precisa e quem pode ajudar. Nós estamos só aqui no meio, quem ajuda mesmo é a população. Então, parabéns aí para a população. Agradeço muito ao senhor João, ao Lucas, filho dele, que estiveram lá, levaram os rapazes lá também para poder ajudar. Então, várias pessoas para poder ajudar uma senhora que necessitava de ajuda e um pedido justo. Então, vou mandar um tchauzinho aqui e vou deixar o tchauzinho também da dona Ângela para toda a população, que agora ela está num local melhor para ela viver. Tchau, obrigada, povão.